Legal. Até aqui, basicamente, nós tivemos uma introdução, então, ao mundo NoSQL, entendemos os conceitos por trás das classes e tivemos uma introdução ao MongoDB. Entendemos um pouco de como ele está sendo disponibilizado hoje em dia e aprofundamos rapidamente na questão da sua modelagem e tudo mais, que é algo mais envolvido no dia a dia de um desenvolvedor, beleza? Antes de nós prosseguirmos na questão mais voltada a Dev, até porque o curso ele é focado em MongoDB for developers, até como está no slide aqui, mas existem algumas características da parte de infraestrutura do Mongo, que eu considero que são extremamente importantes de um desenvolvedor ter pelo menos consciência para que ele tome determinadas ações no dia a dia de desenvolvimento, tome determinados caminhos quando necessário. Mas também que, mais importante, é entender o porquê tomar aqueles caminhos, tá? Então, nós vamos, nas próximas aulas, falar um pouco da parte mais voltada à infraestrutura do MongoDB. E, antes de prosseguir, é importante a gente entender um pouco sobre o Teorema CAP, porque nós vamos ver que, principalmente quando a gente fala de Réplica 7 e de Sharding, a gente vai trabalhar com bancos distribuídos, é um sistema distribuído do banco, né? Que você tem nós dentro de um cluster, tá? Não se preocupe com esses termos, nós vamos entender mais a fundo nas próximas aulas aí, ok? Mas falando do Teorema CAP, que é um ponto importante para a gente entender sobre os sistemas distribuídos, CAP, ele é a sigla aí para Consistence, né? Que é Consistência em inglês, Availability, que é Disponibilidade e Partition Tolerance, que é Tolerância à Partição, ou podemos também dizer como Tolerância a Falhas, ok? Esse Teorema, ele foi definido, né? Foi feito uma tese, se não me engano, por volta do ano 2000, depois, alguns anos depois, virou um Teorema, definido aí pelo Eric Brewer. Ele definiu essas três, como se fossem três pilares, ou três pés, né? De um tripé, ok? Consistence, imagine o seguinte, nós temos, já trazendo para o mundo de banco, né? De dados, digamos que eu tenha dois servidores, ok? Cada servidor com uma instância do Mongo rodando. E esses dois servidores, eles compartilham os mesmos dados. Quando eu falo que eu tenho consistência, todos os nós, no nosso exemplo aqui, os dois nós, A e B, eles vão ter sempre o estado mais recente de um dado. Ou seja, se eu fui no servidor A e atualizei o nome da pessoa para Gabriel, praticamente instantaneamente, a consistência vai garantir que no servidor B, aquela mesma pessoa tenha também o nome atualizado para Gabriel. Quando eu falo de disponibilidade, digamos que ocorra uma falha de comunicação entre o servidor A e B. A disponibilidade me diz que todos os nós, eles devem permitir um constante acesso de leitura e escrita. Então, se eu atualizar no servidor A, o nome daquela pessoa X para Gabriel, houve a falha, não vai haver a passagem, a atualização para o servidor B. Mas qualquer pessoa que bater no servidor B vai conseguir também ler os dados ou até atualizar o nome daquela mesma pessoa X para Maria, por exemplo. E aí, depois, quando houver a restabelecimento da comunicação, de alguma forma, esses servidores vão ter que se comunicar e se atualizar. Mas a disponibilidade me diz isso. Eu consigo, mesmo com a falha, eu consigo acessar ambos os lados, ler ou escrever. O partition tolerance, que é a tolerância à partição, ou como eu disse, a tolerância à falha, ele me diz que o sistema tem que funcionar independente de falhas que ocorram, sejam nos nós, seja na rede. Então, se o servidor B cai, o servidor A, em tese, tem que continuar. Isso que é a tolerância à partição. O sistema como um todo, aqui no caso, representado por esses dois nós. Legal. Essas são as três pernas do teorema CAP. Porém, o teorema diz que você nunca pode ter as três. Olha que maravilha. Seria lindo você ter as três, mas ele fala que você tem que escolher duas apenas. Apenas duas pernas é o que você pode ter. E, assim, é importante salientar que nunca é exatamente isso cravado numa pedra. Nós vamos, inclusive, ver isso no próprio MongoDB. Mas o teorema diz isso. É o que ele nos prega, digamos assim. Então, essa imagem representa bem. Eu tirei e deixei até uma referência para, caso você queira entender um pouco mais, até num texto, talvez com mais calma, esse link do Medium, onde eu peguei essa imagem, mas eu já vi essa imagem em diversos outros artigos, está na internet. Aqui ele representa para a gente, então, a parte de consistence, consistência, partition, tolerance e availability. Então, como você escolhe dois, você ou vai ter disponibilidade e consistência. E, nesse sentido aqui de CA, geralmente os bancos relacionais trabalham. Então, SQL, Postgres, SQL Server, você nunca, geralmente não é possível até ter a tolerância à partição. Então, é tudo ou nada. Você vai ter sempre disponibilidade e consistência. Mas, se algum cair, morre, você não tem o sistema funcionando como um todo. Você pode ter disponibilidade e partition tolerance, que seria o AP. Existem alguns bancos aqui, a gente vê também já no sentido de noSQL, que trabalham focados principalmente nessa abordagem de availability e partition tolerance. E existe o terceiro cenário, que é de consistência e tolerância à partição, que é o CP. E nós vemos aqui o nosso amigo MongoDB, junto com outros bancos. Que não são só esses, obviamente, são só alguns exemplos que a imagem trouxe. E por quê? Muito rapidamente, nós vamos entrar em mais detalhes nas próximas aulas, mas por que o MongoDB trabalha com consistência e tolerância à partição? Quando a gente tem um cluster, e nós vamos entender isso mais à frente com réplica 7, digamos que eu tenha lá três nós, três máquinas, três servidores, cada máquina é chamado de um nó. Toda a escrita e leitura, por padrão, é feita no nó primário, que a gente chama. Então, isso me garante que, como eu escrevo pelo nó primário e eu leio do nó primário, eu sempre vou ter uma consistência. Eu estou lendo e escrevendo no mesmo nó. Existe a replicação dos dados para os outros nós. Mas para que serve, então, os outros nós? Caso esse nó primário caia, depois existe a seleção de um novo nó primário. Nós vamos entender isso nas próximas aulas. Mas entendeu a questão da consistência? E por que ele é tolerante à partição, tolerante a falhas? Como eu disse, se esse nó cai, o sistema como um todo, o cluster, elege um novo nó primário. Muito resumidamente, isso nos explica o porquê que o MongoDB trabalha no conceito CP, de Consistency e Partition Tolerance. Então, em resumo, a gente tem três pernas no teorema CAP, mas eu só posso selecionar duas. Então, quando eu vou trabalhar num sentido de cluster, obrigatoriamente, o que faz mais sentido é que, pelo menos, a primeira certeza, eu tenho que ter tolerância à falha. Então, se eu tiver a falha na partição de rede, a gente vai ter que optar. Ou eu cancelo a operação e eu diminuo a sua disponibilidade, mas eu garanto a consistência. Ou eu deixo a operação prosseguir, deixo, mantenho disponível o sistema, mas eu vou ter uma inconsistência. Eu passo a trabalhar num contexto de consistência eventual. Eventualmente, meus dados estarão consistentes. Beleza? Então, esse teorema, ele é a base para qualquer sistema distribuído. Muitos bancos no Ciclo, principalmente, usam nesse sentido, tá? Eles vão trabalhar no sentido do teorema CAP. Então, é importante a gente ter, pelo menos, conhecimento, ciência da sua existência e do seu funcionamento, como que acontece.